Na noite de 9 de abril de 2021, uma sexta-feira, Gabriela Meirelles, de 20 anos, saiu para um encontro com um homem na cidade de Araguari, no estado de Minas Gerais. A jovem, que era estudante de medicina no Uruguai e residente na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, havia conhecido esse homem pela internet. Araguari é uma cidade com pouco mais de 115 mil habitantes, que fica a cerca de 600 quilômetros de Belo Horizonte e apenas 30 quilômetros de Uberlândia. De acordo com fontes, Gabriela teria ido primeiro para Uberlândia, justamente ao convite do homem que ela marcou o encontro, pois, segundo ele, a região oferecia boas oportunidades de trabalho. Ela estava na região há apenas três dias, onde dividia um imóvel com uma amiga cujo aluguel era pago por esse mesmo homem que ela foi encontrar. Durante o encontro, Gabriela mandou mensagens através do WhatsApp para essa mesma amiga. Nessas mensagens, a jovem dizia que o homem estava com uma conversa estranha para cima dela, perguntando se ela sabia sobre um suposto criminoso em série que estaria dando fim em várias garotas de programa. Com medo, Gabriela compartilhou a sua localização com essa amiga e pediu para que, caso ela não voltasse embora até às 8 da manhã, essa amiga a buscasse. A amiga concorda e ainda ressalta que encheria o homem de porrada. Pouco depois da meia-noite, Gabriela enviou uma última mensagem, afirmando que tentaria dormir e que, por volta das 7 horas da manhã, entraria em contato com a amiga para ir embora. No entanto, Gabriela não entrou mais em contato. No dia seguinte, muito preocupada, a amiga da jovem entrou em contato com a polícia militar e informou o ocorrido. Os policiais, então, pediram a localização de onde Gabriela estaria para que eles pudessem averiguar. A amiga da jovem passou a localização e os policiais militares se dirigiram rapidamente até o local. Ao chegarem no endereço, os policiais bateram e chamaram no portão, mas ninguém os atendeu. Nesse mesmo momento, eles sentiram um cheiro muito forte de água sanitária vindo da residência e, desconfiados, eles decidiram entrar. Logo no quintal, eles encontraram uma enxada e uma pá que continha um pouco de terra recém-mexida. Enquanto uma equipe fazia buscas no interior da residência, outra equipe permaneceu no quintal. A equipe que ficou no quintal desconfiou de uma parte de terra próxima ao muro, que estava limpa e molhada, como se alguém tivesse enterrado algo ali. Eles então pegaram a enxada e a pá que encontraram no quintal e começaram a cavar. Em pouco tempo cavando, a polícia fez uma descoberta macabra. Um corpo havia sido enterrado ali. Era a Gabriela. Enquanto isso, a equipe que fazia buscas no interior da residência encontrou alguns documentos que os ajudaram a identificar o homem que estava com a jovem na noite anterior. Se tratava de José Hamilton de Jesus, um mototaxista de 43 anos. Após uma rápida pesquisa, os policiais descobriram que o homem já havia sido preso no ano de 2006 por ter tirado a vida da própria esposa e a ter enterrado embaixo de sua cama. Na época, José Hamilton foi julgado e condenado a 12 anos pelo crime. Porém, ele ficou apenas seis anos preso, sendo libertado em 2012. Devido a esse histórico e as demais evidências, José Hamilton passou a ser o principal suspeito pelo crime contra a Gabriela. De imediato, os policiais começaram a coletar informações com o objetivo de descobrir o paradeiro do homem. Em conversa com os vizinhos, eles descobriram que foram ouvidos barulhos, disparos e armas de fogo vindo da residência onde Gabriela foi encontrada. Os vizinhos disseram ainda que José Hamilton andava meio deprimido nos últimos meses e costumava falar sobre tirar a própria vida com frequência. Enquanto os policiais continuavam a levantar informações que os levassem até o suspeito, o corpo de Gabriela foi enviado para a perícia. De acordo com o laudo, a jovem tinha uma perfuração na cabeça ocasionada por um disparo. Eu não encontrei informações se haviam outros sinais de violência, mas o que se sabe é que foi o disparo que causou o seu falecimento. A amiga de Gabriela foi informada do ocorrido. Já na delegacia, ela disse aos policiais que ela e Gabriela eram garotas de programa e que elas conheceram José Hamilton pela internet e que, após isso, o homem teria as convidado para irem morar em Uberlândia, onde ele pagaria o aluguel de uma residência para elas ficarem e ainda ajudaria Gabriela a arcar com os custos da faculdade de medicina. Ela disse ainda que esse foi o terceiro encontro da Gabriela com José Hamilton e que, assim como nos dois outros encontros anteriores, o homem saía de Araguarico, onde morava, e ia buscar a jovem em Uberlândia. Durante uma entrevista, essa mesma amiga disse que o grande sonho de Gabriela era concluir a faculdade para depois prestar prova para a polícia e se tornar médica legista. Mas, infelizmente, esse sonho tinha partido junto com ela. Eu não encontrei informações em onde exatamente na internet José Hamilton conheceu as jovens, se foi em redes sociais, apps de relacionamentos ou algo do tipo, mas a hipótese mais provável é que tenha sido em um site de acompanhantes. Ao serem informados do ocorrido, a família da jovem ficou desolada. Cristiane dos Santos Meireles, mãe de Gabriela, disse em entrevistas que a filha era uma menina meiga e que só estava correndo atrás do seu sonho. Ela disse que a filha queria se formar na faculdade para dar muito orgulho a ela e a família. Cristiane disse ainda que criou as filhas com muito custo, vendendo salgados na rua e fazendo faxina, em que ensinou tudo o que sabia para elas, para que as meninas pudessem trilhar um bom caminho. Itamara Meireles, irmã gêmea de Gabriela, não chegou a dar muitas declarações para os jornalistas, mas em suas redes sociais ela postou o quanto estava arrasada com a perda da irmã. As duas eram muito unidas e apegadas e, quando estavam morando na mesma casa, costumavam fazer várias coisas juntas. A família disse que a escolha da jovem de cursar medicina no Uruguai foi devido ao baixo custo do curso naquele país, se comparado ao Brasil. No entanto, ela nunca chegou a ir até o país para cursar. Todas as aulas que ela teve foram online, devido às restrições por conta da pandemia. Na época dos fatos, alguns meios de comunicação noticiaram que José Hamilton estava pagando a faculdade de Gabriela. No entanto, isso foi desmentido pela família, que disse que Gabriela só conhecia o homem há alguns dias e que ele nunca chegou a pagar nada referente à faculdade da jovem. A família disse também que não sabiam que Gabriela havia se mudado para Uberlândia junto com outra amiga e, muito menos, tinham conhecimento a respeito de José Hamilton e de que a jovem era a garota de programa. Segundo eles, antes de se mudar para Minas Gerais, a jovem morava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde tinha um namorado. No entanto, ela havia terminado o relacionamento já fazia algum tempo. As buscas por José Hamilton haviam se intensificado. A polícia, depois de coletar diversas informações, conseguiu descobrir o seu esconderijo. José Hamilton estava em um assentamento localizado no bairro São Sebastião, ainda em Araguari. Quando os policiais chegaram ao local e deram voz de prisão ao homem, ele reagiu a tiros. Uma rápida troca de tiros culminou com José Hamilton baleado. O socorro foi chamado e o criminoso foi levado às pressas ao hospital, mas mesmo assim não teve jeito e ele veio a óbito. Com José Hamilton, os policiais encontraram três armas de fogo e quase sete mil reais em dinheiro. Após uma breve investigação, os policiais descobriram que a origem desse dinheiro era proveniente da venda de uma moto. De acordo com a polícia, depois de cometer o crime, José Hamilton teria vendido a sua moto a um preço bem abaixo da tabela, dizendo ao comprador que precisava de dinheiro rápido. A intenção do criminoso provavelmente era fugir do estado. Ele tentou se esconder e, quando a poeira baixasse, ele tentaria comprar uma passagem para sair do radar. Bom, ele ganhou uma passagem, uma passagem só de ida e para um lugar bem quente. Em julho de 2021, a polícia civil finalizou o inquérito do caso, já que o responsável pelo crime não estava mais vivo. Segundo eles, o crime não foi premeditado e as motivações que levaram José Hamilton a cometê-lo são incertas. Mas pelo histórico do homem, é provável que ele tenha feito o que fez simplesmente porque sentiu vontade. Gabriela Meireles foi enterrada sob forte comoção no dia 13 de abril de 2021, no cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos. Na ocasião, durante uma entrevista, Cristiane, mãe da jovem, disse que o que a confortava era saber que José Hamilton não faria mais mal para ninguém. Ela disse ainda que perdoava o criminoso, para que sua filha pudesse descansar em paz. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.